Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área, e no tema de hoje iremos falar sobre os clubes que têm mais vices do que títulos conquistados em uma competição, desconsiderando competições de caráter regionais e estaduais. Então, como é de costume, conto com o seu like para dar aquela ajudaça na divulgação, e também a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro A primeira edição oficial do Campeonato Brasileiro antes da unificação com a Taça Brasil e o Robertão, aconteceu em 1971, e o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O Galo até hoje nunca conquistou o bicampeonato, e em 2019 completa-se 48 anos da histórica conquista. Depois do título em 71, o Atlético Mineiro acumulou cinco vices campeonatos, o primeiro em 1977, quando perdeu o título nos pênaltis para o São Paulo. Vale destacar que nesse campeonato, o Galo não sofreu nenhuma derrota, sendo uma das únicas equipes na história a encerrar uma edição do certame de maneira invicta. Três anos depois, foi a vez de perder a final do Brasileirão para o Flamengo, em um jogaço eletrizante no Maracanã que terminou 3x2 para os donos da casa. O terceiro vice foi em 1999, e o Algoz dessa vez foi a equipe do Corinthians. Os demais vices foram nas edições de 2012, quando ficou atrás do Fluminense, e de 2015, quando mais uma vez ficou atrás do Corinthians. Botafogo no Campeonato Brasileiro O primeiro título brasileiro do Botafogo foi a Taça Brasil de 1968, título esse conquistado sobre o Fortaleza. O bicampeonato veio em 1995, ao bater na final o Santos de Giovanni. Só que até conquistar o bicampeonato, o Glorioso teve de amargar três vices, o primeiro em 1962, quando perdeu a final da Taça Brasil para o Santos de Pelé. O segundo vice foi no Campeonato de 1972, quando não conseguiu superar na final o Palmeiras. Já o terceiro e último até hoje foi na edição de 1992, quando teve como Algoz o arquirrival Flamengo. Cruzeiro na Recopa Sul-Americana Em três oportunidades, o Cruzeiro foi finalista da Recopa Sul-Americana. A primeira vez foi em 1992, quando ganhou o direito de disputa, graças ao título da Supercopa Libertadores de 1991. A decisão foi em jogo único no Japão, e o adversário na ocasião foi o Colo-Colo, que havia sido campeão da Copa Libertadores em 91. O placar não saiu do zero, e o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, com o Colo-Colo convertendo cinco cobranças contra quatro do Cruzeiro. No ano seguinte, o Cruzeiro novamente jogou a Recopa, e mais uma vez ganhou o direito de disputa, graças ao título da Supercopa. E o adversário pela frente foi a equipe do São Paulo, que havia sido campeão da Taça Libertadores de 92. Ambos os jogos, no Morumbi e no Mineirão, terminaram empatados em 0x0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis, com o tricolor paulista ficando com o título, convertendo quatro cobranças contra duas da Raposa. A terceira e última final da Recopa que o Cruzeiro disputou até hoje foi a de 1998, quando teve como adversário o River Plate. O cabuloso ganhou o direito de disputa, graças ao título da Copa Libertadores de 97, enquanto que o River Plate, graças ao título da Supercopa do mesmo ano. Sem grandes dificuldades, dessa vez o Cruzeiro ficou com o título, ao vencer no Mineirão por 2x0, e no Monumental de Nunes por 3x0. Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Contando com a Taça Brasil de 1966, o Cruzeiro é tetracampeão brasileiro, já que também levou o título em 2003, 2013 e 2014. Porém, em contrapartida, o clube já ficou em cinco oportunidades com a segunda colocação. Depois da conquista em 1966, o clube brigou pelo título do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1969, mas no quadrangular final acabou ficando atrás do Palmeiras. Em 1974, o clube terminou empatado em número de pontos no quadrangular final com o Vasco, e um jogo extra para definir o campeão teve de ser realizado, onde a equipe do Rio de Janeiro ficou com o título ao vencer por 2x1. No ano seguinte, em 1975, foi a vez do Internacional acabar com o sonho do bicampeonato do Cruzeiro, ao vencer a final de jogo único por 2x1. Em 1998, o Corinthians foi quem tratou de atrapalhar os planos do Cruzeiro, ao vencer o terceiro jogo desempate da final por 2x0. Já o quinto e último vice-campeonato brasileiro do Cabuloso foi em 2010, quando terminou com dois pontos a menos que o campeão fluminense na tabela de classificação. Flamengo na Copa do Brasil O Flamengo já disputou sete finais de Copa do Brasil, e o saldo até o presente momento é de três títulos e quatro vices. Na primeira vez que o clube chegou numa final, logo de cara conquistou o título, ao bater o Goiás na edição de 1990. O bicampeonato foi conquistado em 2006, ao superar o arquirrival Vasco vencendo os dois jogos das finais. Já o tri foi em 2013, quando o time comandado por Jaime de Almeida e liderado por Hernani Brocador levou a melhor sobre o Atlético Paranaense. Dos quatro vices, em duas ocasiões o Flamengo teve como algoz a equipe do Cruzeiro, que em 2003 foi campeão com direito a um golaço de Alex do Maracanã, e em 2017, quando superou o Rubro Negro na disputa de pênaltis. Os outros vices foram em 1997, quando perdeu o título em pleno Maracanã para o Grêmio, e em 2004, quando foi humilhado pelo Santo André também no Maracanã. Fluminense na Copa do Brasil O Fluminense em toda a sua história disputou três finais de Copa do Brasil, e o saldo é de um título e dois vices. A primeira vez que o tricolor disputou uma decisão foi em 1992, quando duelou contra o Internacional, e vencendo no Estádio das Laranjeiras por 2x1, e perdendo no Beira Rio por 1x0, o tricolor ficou com o vice por conta do gol sofrido em seus domínios. A segunda final disputada foi em 2005, contra o frágil paulista de Jundiaí, e o Fluminense comandado por Abel Braga era disparado o favorito a conquistar o título, mas perdendo em Jundiaí por 2x0, e apenas empatando em 0x0 em São Januário, o Fluminense mais uma vez ficou com o vice. Dois anos mais tarde, o Flusão enfim conseguiu vencer a Copa do Brasil, ao bater na final de 2007 o Figueirense. Comandado por Renato Gaúcho, o tricolor empatou o jogo de ida no Maracanã em 1x1, e na volta em Florianópolis, obteve uma vitória por 1x0, em gol marcado por Roger Machado logo no comecinho do jogo. Grêmio no Campeonato Brasileiro O Grêmio já foi duas vezes campeão brasileiro, o primeiro título em 1981, quando bateu o São Paulo na decisão, e o segundo em 1996, quando superou a Portuguesa. Desde o bicampeonato em 1996, o Imortal só conseguiu chegar perto do título nas edições de 2008 e 2013, quando em ambas as ocasiões terminou com o vice. Em 2008, o clube até que dava indícios de que ficaria com o título, mas fazendo o segundo turno bem abaixo do primeiro, o Grêmio acabou ultrapassado na tabela pelo São Paulo, que na época estava conquistando o tricampeonato brasileiro consecutivo. O segundo vice na era dos pontos corridos foi em 2013, quando ficou nada menos que 11 pontos atrás do grande campeão, o Cruzeiro. Já o primeiro vice-campeonato do clube aconteceu um ano depois do primeiro título, ao medir forças contra o Flamengo na edição de 1982. Aconteceram três jogos para definir o campeão, sendo que nos dois primeiros, os clubes empataram, e no terceiro desempate que foi realizado no Olímpico, o Flamengo saiu vencedor por 1x0. Guarani no Campeonato Brasileiro Campeão Brasileiro de 1978, o Guarani naquele ano também quebrou o recorde de vitórias consecutivas na competição que dura até hoje, ao vencer os últimos 11 jogos que disputou, incluindo os dois das finais contra o Palmeiras. Depois do título em 78, o Bugri voltou a disputar uma final em 1986, e o adversário na ocasião foi o São Paulo. Em duas finais para lá de Eletrizantes, onde ambos os jogos terminaram empatados, o Guarani acabou perdendo o título para o Tricolor na disputa de pênaltis. No ano seguinte, em 87, o clube disputou o módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, onde também estava o Sport, e a final desse módulo foi decidida entre os dois clubes, que resolveram dividir o título após uma interminável cobrança de pênaltis, que foi suspensa após cada clube converter 11 vezes. Esse campeonato de 87 foi bastante polêmico e confuso, afinal de contas também envolve o campeão e vice do módulo verde, que no caso foram as equipes do Flamengo e do Internacional. Como os dois clubes se recusaram a jogar o quadrangular com o Sport e o Guarani, os dois campeões do módulo amarelo novamente se enfrentaram para definir o Campeão Brasileiro de 87, e o Sport ficou com o título ao vencer o Bugri na Ilha do Retiro por 1 a 0. Internacional na Copa do Brasil O Internacional, logo na primeira vez que disputou uma final de Copa do Brasil, conquistou o título, ao superar o Fluminense em 1992. A partir dali, o Colorado ainda jogou mais duas finais, e nessas duas o clube terminou com o vice-campeonato. Em 2009, em pleno ano do seu centenário, o Inter perdeu a final para o Corinthians, ao ser derrotado no jogo de ida em São Paulo por 2 a 0 e apenas empatar na volta no Beira Rio em 2 a 2. O mais recente vice foi na edição de 2019, quando foi superado pelo Atlético Paranaense. O jogo de ida na Arena da Baixada terminou com vitória do Furacão por 1 a 0, em gol marcado por Bruno Guimarães, e na volta no Beira Rio, nova vitória paranaense, dessa vez por 2 a 1. Internacional no Campeonato Brasileiro O Internacional já foi três vezes campeão brasileiro, a última conquista há exatos 40 anos, quando no campeonato de 1979, foi campeão de maneira invicta. O título foi conquistado sobre o Vasco, que saiu derrotado nos dois jogos das finais. Além de 79, o Inter ainda conquistou os títulos de 75 sobre o Cruzeiro e o de 76 sobre o Corinthians. Só que se levarmos em consideração o Campeonato Brasileiro unificado com a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Internacional tem mais que o dobro de vice-campeonatos em relação aos títulos conquistados, já que o Colorado em sete oportunidades terminou com a segunda colocação. O primeiro vice foi em 1967 no Robertão, quando o campeão era conhecido no quadrangular final, e o Inter terminou na segunda colocação, ficando atrás do campeão Palmeiras. No ano seguinte, também pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Internacional mais uma vez terminou o quadrangular final em segundo, dessa vez ficando atrás do campeão Santos. Em 1987, na polêmica Copa União, o Internacional chegou na final, onde mediu forças contra o Flamengo, e empatando no Beira Rio em 1x1 e perdendo no Maracanã por 1x0, o Colorado mais uma vez se tornou o vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, em 88, lá estava o Inter mais uma vez disputando a final do Brasileirão, e o adversário pela frente foi a equipe do Bahia. O tricolor da Boa Terra ficou com a Taça, ao vencer na ida em Salvador por 2x1 e segurar o empate em 0x0 em Porto Alegre. Os demais vices foram no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, método adotado desde o ano de 2003, e o Inter em três oportunidades terminou como vice-campeão. A primeira vez foi em 2005, quando perdeu o título para o Corinthians. No ano seguinte, o Colorado também terminou com a segunda posição, dessa vez ficando atrás do São Paulo. O terceiro vice foi no ano do seu centenário em 2009, quando ficou atrás do campeão Flamengo. Palmeiras na Copa Mercosul A Copa Mercosul foi uma competição continental que teve quatro edições entre os anos de 1998 e 2001. E em três dessas quatro edições, o Palmeiras marcou presença nas finais. Na primeira edição, em 1998, o Verdão foi campeão ao bater na final o Cruzeiro. Um ano depois, o Palmeiras duelou contra o Flamengo, e dessa vez o clube ficou com o vice, ao perder no Rio de Janeiro por 4x3, e amargar o empate em 3x3 em pleno Palestra Itália. Em 2000, mais um carioca pela frente, e o adversário dessa vez foi o Vasco da Gama. Aconteceram três jogos para definir o campeão, e no último realizado no Palestra Itália, o Vasco protagonizou uma das maiores viradas de sua história, ao vencer o jogo por 4x3, depois de ir para o intervalo perdendo de 3x0. Palmeiras na Libertadores Finalista em quatro edições da Copa Libertadores, o Palmeiras em apenas uma ocasião conquistou o título, quando na edição de 1999, levou a melhor na disputa de pênaltis sobre o colombiano Deportivo Cali. Em 1961, o Verdão foi o primeiro clube brasileiro a chegar numa final, e pela frente, o Penharol, que um ano antes havia conquistado o título. Perdendo em Montevideo por 1x0, e apenas empatando em São Paulo por 1x1, o título mais uma vez acabou ficando com os Uruguaios. Em 1968, o Palmeiras voltou à final da Libertadores, e o adversário dessa vez foi a equipe do Estudiantes. Como cada equipe venceu seu jogo como mandante, um jogo extra em campo neutro para conhecer o campeão teve de ser realizado, e a sede escolhida foi o Estádio Centenário em Montevideo, onde o Estudiantes ficou com o título ao vencer por 2x0. Já o terceiro vice-campeonato do Palmeiras aconteceu um ano depois de ter conquistado o seu único título, ao medir forças na final de 2000 contra o Boca Juniors. O jogo de ida na Argentina terminou empatado em 2x2, e na volta em São Paulo, novo empate, dessa vez pelo placar de 0x0, onde o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, com o Boca convertendo quatro cobranças contra duas do Palmeiras. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha e a sua opinião nos comentários. Adiós!